No vídeo de hoje nós vamos conhecer São Bento do Sul em Santa Catarina. Vem comigo, eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. São Bento do Sul, localizada no estado de Santa Catarina, como eu já disse, é uma cidade que encanta por sua cultura, história e desenvolvimento econômico, com uma população de 83.277 habitantes, segundo dados do IBGE no ano de 2022. A cidade é um exemplo vibrante de progresso e qualidade de vida na região sul do Brasil. A economia de São Bento do Sul é diversificada, com ênfase na indústria, comércio e serviços. Tradicionalmente conhecida como a capital nacional dos móveis, a cidade destaca-se pela produção de móveis de madeira, sendo um dos maiores polos do setor no país. O comércio é variado e atende tanto às necessidades da população local, quanto aos visitantes, com lojas que vão desde as tradicionais até grandes redes varejistas. O setor de serviços também é robusto, abrangendo desde instituições financeiras até uma variedade de serviços especializados, impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade. A infraestrutura de São Bento do Sul é bem desenvolvida, facilitando tanto a vida dos seus habitantes quanto a dos visitantes. O terminal rodoviário da cidade conecta São Bento do Sul a diversas outras cidades do estado de Santa Catarina e do Brasil. São Bento, como é conhecida, conta com grandes universidades públicas e privadas, que oferecem várias opções de ensino superior, com destaque para cursos voltados às necessidades do mercado local. A saúde é atendida por hospitais e clínicas equipados, garantindo o bem-estar e a segurança da população. Entre os principais pontos turísticos, destaca-se o Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolf, instalado em um dos prédios mais imponentes e históricos da cidade. E a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria também são pontos de interesse, contando um pouco da história e da religiosidade do povo de São Bento do Sul. Além disso, o turismo ecológico e de aventura tem espaço na região, com várias opções de trilhas, cachoeiras e áreas para a prática de esportes ao ar livre, explorando a exuberante natureza local. Agora vamos conhecer a história de São Bento do Sul, que está ligada à colônia Dona Francisca, empreendimento privado promovido pela Sociedade Colonizadora de 1849 em Hamburgo, organizada na cidade portuária homônima da Alemanha. Da colônia Dona Francisca, evoluíram algumas extensões. A primeira dessas, localizada nas margens do Rio São Bento, que evoluiu mais tarde para o município. Inicialmente, a direção da colônia Dona Francisca havia tentado estabelecer o núcleo na localidade de São Miguel, em Campo Alegre, mas logo se verificou que as terras na região eram inférteis, de modo que os planos de uma nova colônia foram transferidos para o Planalto, às margens do Rio São Bento. Lotes foram demarcados naquela região e, em setembro de 1873, partiram da atual cidade de Joinville, 70 imigrantes destinados a iniciar a nova colonização. Chegaram à sede da colônia, local da atual Praça Jardim dos Imigrantes, no dia 22 de setembro, mas seria apenas no dia seguinte que iniciariam o trabalho de preparação dos lotes recebidos. Por meio de um sistema de cooperação mútua, os imigrantes derrubaram as matas, iniciaram as suas casas e prepararam as suas primeiras roças. Depois de algumas semanas de trabalho, puderam trazer as esposas e crianças que haviam ficado em Joinville. Como forma de sustentar, os homens se empregaram então na construção da Estrada Dona Francisca. Os imigrantes da Alemanha, Áustria e Polônia também se estabeleceram na cidade, influenciaram diretamente na cultura e nas tradições locais. Essa herança cultural pode ser observada em sua arquitetura, gastronomia e festividades, que hoje atrai turistas interessados na vivência dessas tradições únicas. Hoje, São Bento do Sul é uma cidade que oferece uma mistura harmoniosa de tradição e modernidade, onde sua rica história cultural se encontra em um pujante desenvolvimento econômico. A qualidade de vida aliada a uma infraestrutura sólida e um ambiente natural preservado faz dessa belíssima cidade um lugar especial, tanto para quem vive quanto para quem a visita. Que show de cidade! E se você está curtindo conhecer São Bento do Sul aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos desbravar o Brasil! Obrigado por sua companhia em mais essa viagem surpreendente pelo estado de Santa Catarina. E nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Cidades e Companhia. Um grande abraço e até já! Tchau! 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 Tchau!